Olá, eu espero que todos estejam bem e em casa. Meu nome é Daniela, eu sou professora da Rede Municipal de Itapevi e venho conversar com vocês sobre possibilidades de adaptações dos conteúdos do link lição de casa para crianças com deficiência. Hoje nós vamos conversar sobre as sugestões de atividades que foram propostas para o segundo ano. Bem, antes de começar tudo, algumas coisas são bem importantes de serem observadas para que essa tarefa aí de trabalhar com a criança em casa, ela se torne um sucesso. Eu já detalhei esses sete itens que estão aqui descritos nas duas primeiras aulas. Eu sugiro que você olhe lá e preste bastante atenção se você ainda não conhece, porque eles são muito importantes para que a nossa tarefa dê certo, ok? Para nos inspirar então nessa semana, eu quero começar fazendo a leitura de uma frase de Paulo Freire, que é um educador brasileiro reconhecido internacionalmente. Ele diz assim, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ela vem antes. A criança primeiro precisa ler o mundo para depois entender a leitura das palavras. É isso que ele fala. Nosso conteúdo hoje, os temas abordados pelos professores, vão nos levar a isso. A gente vai detalhar e vai percebendo disciplina a disciplina. Bom, esse aqui é o link lição de casa que a gente já conhece, né? Tem aí a proposta de segunda-feira de língua portuguesa. E eu quero que vocês prestem atenção que logo abaixo tem a descrição das adaptações que a gente sugere para a criança com deficiência. Todos os dias e todas as disciplinas, elas estão organizadas aqui. Bom, sobre língua portuguesa, presta atenção na leitura de mundo. A professora escolheu uma receita de arroz doce, que é uma receita tradicional das festas juninas, que é uma coisa brasileira, que é uma coisa que a criança já comeu, mas com certeza ela não sabe como é feito. Então a professora propõe aí o gênero receita. Então é sobre isso que vocês vão tratar. Então temos lá uma receita, né? Eu sugiro que você mostre o arroz doce. Se for possível que você faça o arroz doce, também é bem positivo, porque a criança vai lidar com outros estímulos. Então ela vai ver a receita, ela vai ouvir você falando. Se ela puder manipular também as coisas que vão na receita, né? Porque, por exemplo, o arroz doce é feito com o mesmo arroz salgado que ela come. E ela pode não ter essa noção, pra isso pode ser uma novidade pra ela. É disso que eu tô falando quando a gente fala de leitura de mundo. Também tem um ingrediente tradicional aí, que é a canela, e a criança pode não saber o que é canela. A gente tem a canela em pau, a canela em pó. São todas coisas aí que você vai trabalhar com a criança e que vão ajudar nessa compreensão de mundo, que antecede, então, a compreensão da palavra. Tá bom? Você vai organizar a receita. A nossa sugestão aqui é uma receita que vai algumas coisas, mas você pode fazer a sua receita aí em casa, substituindo o leite condensado por açúcar, e fica mais fácil, inclusive, de mostrar pra criança. E aí a gente consegue atender os pedidos aí da professora de língua portuguesa. Matemática, né? O professor sugere que você trabalhe com as moedas. Temos lá alguns desenhos das moedas. Se você puder mostrar uma moeda pra criança e manipular uma de cada valor, e vocês conversarem sobre os valores, a diferença, o tamanho, as cores, isso é bem positivo. Pra trabalhar, eu sugiro que você faça o desenhinho das moedas, recortem, coloque a cara, né? A de número 1, de 50, a coroa, me perdoa. A de número 1, de 50, 25, 10 e 5. E vocês trabalhem aí com o concreto. Fica mais fácil, fica mais fácil, perdão, pra que a criança assimile o que você tá querendo dizer. Então, ele propõe algumas contas, alguns problemas, que a gente acha que vai ficar difícil pra criança. A nossa sugestão é que vocês desenhem as moedas, recortem, daí separem as de 1, separem as de 50, e depois contem quantas de 1 tem, quantas de 50, trabalhando assim, nesse caminho, a gente consegue avançar. A outra sugestão do outro dia são contas de adição e de subtração. Tem alguns problemas que são sugeridos lá. A nossa sugestão é que você continue trabalhando com material concreto. Você pode usar pra fazer as contas de adição e subtração. Os pregadores, tampinhas, e aí se você não tiver nada em casa, ainda tem os lápis de couro, as canetinhas, fica mais fácil. A nossa dica aqui é que você alterne os dias que você estiver trabalhando com a criança. O dia que você começar a trabalhar com soma, você trabalhe bastante esse conceito de soma, e daí no outro dia você faça a subtração. Alternar isso no mesmo momento pode trazer uma confusão pra nossa criança aí. Tá bom? Ciências, a gente tá falando sobre o bairro. Olha aí, mais uma coisa do nosso mundo, né? Então temos um texto, leia para a criança, mostre as figuras, leia com a criança, peça que ela tente ler, converse sobre o seu bairro, faça toda essa conversa oralmente, e faça os registros do caderno. E aí você tá fazendo uma função de escriba, registrando que a criança respondeu, que o professor aqui perguntou. Temos uma sugestão de um vídeo, e ainda falando sobre o bairro, a criança pode desenhar, ou então você faz com ela uma lista das coisas que tem no seu bairro. Quando for possível sair à rua, quando isso tudo passar, é bem interessante que você converse com a criança sobre o seu bairro. Mostra onde é o açougue do seu Zé, a padaria do seu Antônio, a quitanda da dona Ana, isso tudo faz parte do conhecimento do mundo, e vai ajudar o desenvolvimento da criança, e da criança com deficiência também. Em arte, a professora tá fazendo uma sugestão de marmorização. É uma técnica feita aí com água e esmalte, pra colorir os planetas. De novo, né? Uma porta pro aprendizado, falando dos planetas e o conhecimento do mundo, e a arte junto com isso. Não tem nenhuma dificuldade, só a orientação de um adulto vai encaminhar com tranquilidade aí a tarefa que a professora tá sugerindo. Aqui em inglês, a professora sugere, né, um vocabulário das partes do corpo, de alguns movimentos. Nós temos aí um vídeo que facilita na hora de ouvir a pronúncia do inglês, mas também tem a tabela, tem uma musiquinha, uma coreografia, então isso também é bem positivo, bem interessante que a criança conheça as partes do corpo, também faz parte do conhecimento aí do todo. E aí, por último, a educação física. A proposta do professor aqui é uma ginástica de memória. Então, ele propõe que o aluno veja os movimentos, e depois ele faça o movimento, relembrando o que ele viu. Nossas crianças podem ter dificuldades na memorização, então qual é a nossa sugestão? Que vocês mostrem cada um dos movimentos, conversem sobre esse movimento, a criança faz esse movimento ainda olhando para o modelo, façam todos os movimentos com tranquilidade, depois conversem sobre qual ela gostou mais, qual ela achou mais fácil, e aí depois proponha que ela tente fazer lembrando, porque aí ela já viveu esse momento, ela já experimentou esse movimento, aí a chance dela conseguir memorizar e fazer por memória, ela é um pouco maior. É isso! Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado. No mais, continue em casa, continue lavando as suas mãos, e compartilhe esse link nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Música Música Música